Fala Web Designer, beleza? Aqui é o Denis do Dicas de Sites. No vídeo de hoje é rapidinho, só vou mostrar duas extensões pra você que quer ver o seu site e como que ele fica na versão mobile. Tá bom? Então bora lá. Bom, o primeiro se chama Responsive Viewer, tá? E basicamente eu já tenho instalado, tá? Se você tiver o Google Chrome ou até o Brave, eu tô usando o navegador Brave. Clico aqui na extensão e ele já abre pra mim com algumas variáveis aqui, tá vendo? Galaxy S9, iPhone XS, iPhone XR, tudo certinho. Pixel 3, Medium Screen, entendeu? Então você consegue analisar o seu site de várias formas. Eu tô usando o Mac, tá? Se você tiver aqueles monitores gigantes, cara, você vai ter 200 possibilidades ali em um lugarzinho pequeno, tá bom? Então eu já vi aqui que tem um erro aqui, tá vendo? Putz, analisei e vi que nessa 1024 aqui ele tem um erro. Então eu vou lá e organizo essa resolução, tá bom? O segundo é o Mobile Simulator, tá bom? Que, deixa eu sair daqui, né? Que basicamente ele também, eu na verdade utilizo mais esse, eu curto mais esse daqui, eu acho ele mais bonitinho. Então eu venho aqui, ó, clico nele uma vez, ele já recarrega com o celular aqui pra mim, ó. Tá bom? E aqui do lado direito, ó, você consegue selecionar. Então o iPad 4, o Apple Series, o Galaxy Fold. Óbvio que tem alguns que são Pro, tá vendo? Galaxy S22+, é o Plus no caso, né? iPhone XR e tal. Tem outros que é um Pro, mas eu acho que o padrãozão, o X, XR, SE, eles são bem de boas aqui pra utilizar. Beleza? Então assim, tá utilizando, vai trabalhar com o seu computador. Tem muita gente que faz o quê? Que ela puxa aqui, ó, e faz o seguinte, ó. Faz isso pra analisar, tá bom? Só que aí, às vezes, você não consegue ter uma resolução certa ali. Por exemplo, eu costumo trabalhar com 360 no Mobile. Então eu posso ali e simular isso daí. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Tamo junto demais aí. Pra gente chegar até aqui, se inscreve, não esquece de se inscrever no canal, hein? Vai me ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.